Olá, Nono Ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra Procura-se um Coração, capítulos 9, 10 e 11. Nós veremos nesta aula, certo? Então vamos lá? Antes de começarmos, peço a vocês que peguem o livro, certo? Procura-se um Coração, porque nós vamos ler juntos e analisar também a cada capítulo. Então vamos lá? Capítulo 9, página 31, certo? No dia seguinte, a aula se arrastou novamente. Por mais que eu tentasse, não conseguia me concentrar. De uma hora para a outra, tudo havia mudado na minha vida. Meu pai não morava mais com a gente, minha mãe precisava de um coração novo. Eu não imaginava que o problema que ela tinha poderia ser tão grave. Então observem que o capítulo começa sobre a reflexão, certo? A Lela pensando com relação à vida dela e como está a situação, a sua situação. Percebam que ela tem, esse parágrafo ele tem um tom melancólico, certo? Porque é uma situação difícil, os pais dela se separaram no mesmo tempo em que a mãe dela passa mal e que descobrem que ela precisa de um transplante, certo? Que logo mais vai ser tratado sobre isso, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Neste capítulo nós veremos que, mais tarde, na escola, a amiga da Lela, a Júlia, fica indagando por que ela está estranha, o que está acontecendo. Então percebam também que a Lela acaba se fechando para não desabafar, não contar, comentar sobre o que está acontecendo com ela, como ela está se sentindo, certo? E isso vai entristecendo. Vocês também vão observar que ao longo do capítulo, ela vai lembrar do pai e vai demonstrar que sente a falta dele, certo? E que tudo isso se soma, lembrando que ela é uma adolescente, ela tem 16 anos, então tudo isso se soma e mais a própria fase da adolescência, certo? Então, são muitas situações, muitas coisas a se pensar, muitos problemas para ela pensar, e isso acaba sendo catastrófico, acaba sendo algo muito árduo e difícil, não só para ela, mas como para toda a família dela, certo? Mas estou analisando individualmente a Lela, porque ela é a protagonista, é ela quem fala, ela é a narradora e ela nos conta a vida dela, da família dela e de todos ao redor dela, certo? E neste capítulo também, terá o encontro dela, do irmão, com a Júlia e a Dani, certo? E nós vamos novamente, o Pedro, o irmão dela, vai perguntar pela Dani e se mostrar interessado, certo? Então, e eles vão ao encontro das amigas dela, e lá eles se separam com duas pessoas, com dois garotos, o Tiago e o Léo, que são amigos da Júlia e da Dani, certo? E a Dani, ah, perdão, e a Lela, ela vai descrever um pouco de como o irmão dela é extrovertido, bem humorado, bem desempouto, que isso quer dizer que ele consegue conversar sobre qualquer coisa, certo? Desenvolver uma conversa, então são, percebam que esses detalhes são importantes, porque ela está dando as características psicológicas, certo? Do irmão dela, e isso é importante para a análise do capítulo e do livro em si também, certo? E ao final deste capítulo, nós vamos perceber que ela tem uma breve conversa com a Júlia, porque a Júlia lhe indaga novamente por que ela está estranha. E elas acabam falando do Daniel, como nós sabemos, é o ex-namorado da Júlia, da Lela, perdão, e é como se ela fizesse isso para desviar a atenção, certo? Porque ela, nós vamos, nós podemos supor, certo? Em cada análise que nós vamos fazendo, fazendo sobre o que está acontecendo, nós podemos supor e deduzir, ficar aberto, certo? Então é como se ela falasse do Daniel para camuflar, para esconder o que realmente ela está sentindo e o que realmente está acontecendo na vida dela. Então ela acaba preservando, ela não quer, nós percebemos que ela não quer falar sobre a situação que ela está passando na casa dela. Então ela acaba voltando para o Daniel, certo? Então vamos ler o final do capítulo, página 33. Ficou tarde e fomos embora, eu, Pedro e Júlia. Dani e os amigos ficaram mais um pouco. No caminho para casa, Júlia queria conversar comigo. Ela sabia que não era muito fácil arrancar as coisas de mim. Lela, que cara é essa? Nada, é o Daniel, não é? Olha, você não acha que é fácil o cara encontrar com você depois de um tempão e dizer que estava pensando em te ligar? Depois de tudo que aconteceu entre vocês, se ele quisesse mesmo ligar, já tinha ligado. Você acha que ele só lembrou de mim porque me encontrou? Acho. E além do mais, você não tinha esquecido... E além do mais, você não tinha esquecido desse cara? Tinha, mas foi bom ver ele. Talvez eu esteja precisando de alguma coisa nova na minha vida. Então mais um motivo para você mandar esse cara andar. Ele está longe de ser uma coisa nova na sua vida. Tá certo, Jú. Você tem razão. Então percebam como ela encaminha a conversa para esse lado. Ela desvia a atenção. Nós leitores sabemos que o que ela está passando é diferente. Que ela não está pensando no Daniel, mas sim a situação do transplante da mãe, da separação dos pais, fora as responsabilidades que ela tem, da escola, atividade, enfim. E também nós podemos reparar que ela fica pensando no Daniel de certa forma, certo? Que ela acaba vendo o reaparecimento dele como uma novidade, como algo diferente. E nós também podemos pensar que isso é causado por toda essa situação que ela está passando. Ela está fragilizada, ela está triste. Por toda essa situação que ela está passando, das dificuldades da família dela, pelos conflitos, pela situação mal resolvida entre os pais dela, que afeta ela e o irmão. Então é como se ela visse no aparecimento de uma pessoa que ela já conhece, que ela teve uma relação afetiva. É uma forma de fuga, quem sabe? Uma forma de esquecer o que está acontecendo, certo? Mas percebam também que são vários conflitos ao mesmo tempo, são vários problemas ao mesmo tempo e que assolam, que ficam, que persistem na cabeça dela, certo? Bom, capítulo 10. Neste capítulo, nós vamos ver que a Lela, ela vai ficar um pouco mais atenta sobre a questão do transplante de órgãos, certo? E este capítulo, ele vai encaminhar para tratar sobre isso, certo? Então vamos ler o começo do capítulo, página 33. Minha mãe tirou uma licença no curso de inglês, havia muita coisa para ser vista. Ela agora tinha outro médico, o doutor Eduardo, especializado em transplante de coração. Era ele quem ia fazer a cirurgia, quando chegasse o momento. Havia uma consulta marcada com o doutor Eduardo, naquela tarde para minha mãe. Quando ela e minha avó estavam saindo de casa, papai apareceu. Vovó fez cara de surpresa, mas vi logo que aquilo havia sido combinado entre os dois. Então percebam que a avó dela tenta reaproximar os pais, certo? Porque ela considera, ela já foi exposta à posição dela com relação a essa separação. Ela acha que é algo fútil. O que é fútil, frívolo, é algo que é insignificante, que não é importante, que é um contratempo. Que não deveria acontecer, algo que pode ser resolvido, certo? Então, e por isso ela acaba tentando fazer os pais de Lela se reaproximarem. Minha mãe fez questão de mostrar que não havia ficado muito satisfeita com a chegada do meu pai. No final, saíram os três juntos para o médico. Fui para o meu quarto, tinha um monte de coisa da escola para fazer. Bom, como nós acabamos de ver e como havia comentado antes, além de toda essa situação que ela está passando, também tem a questão das obrigações dela diárias, certo? Das tarefas escolares e tudo isso se soma, certo? E se soma. E ela presenciar essas situações também desgastam ela. Então, a maneira como ela fala, a maneira como ela se expressa, é possível nós fazermos essas análises, certo? Dela, do que ela está sentindo. E nós vamos observar que ela... Que ela observa uma conversa entre o pai dela e a Sueli, que é a moça que trabalha na casa dela, sobre o transplante de órgãos, certo? E também vocês vão observar que a mãe dela foge desse assunto, que ela não quer que seja tratado esse assunto, que não quer que falem sobre isso, certo? E no final do capítulo, a Lela não descansa até pesquisar sobre transplante de órgãos, certo? Então, ela vai até o quarto do irmão, que é onde fica o computador, e chama a avó e os três acabam pesquisando e lendo sobre transplante de órgãos, como funciona, o que é, com relação à fila de espera, quanto tempo demora, certo? E no décimo primeiro capítulo, nós vamos observar que ela vai falar um pouco sobre a situação do transplante de órgãos no Brasil. E é o que ela pesquisou, certo? O que ela leu e concluiu. Então, vamos lá? Página 35. Acordei no sábado sem vontade de levantar da cama. Precisei de um transplante, precisar, perdão. Precisar de um transplante no Brasil era quase uma sentença de morte. Havia milhares de pessoas esperando por um órgão. Poucos hospitais faziam as cirurgias. Nem todas as famílias permitiam que os órgãos de seus parentes mortos fossem doados. Poucos médicos informavam aos centros de transplante quando acontecia uma morte para que os órgãos das pessoas... Para que os órgãos da pessoa morta pudessem ser retirados e transplantados em outras pessoas. O Brasil tinha uma das leis de transplante mais avançadas do mundo. E com ela, a distribuição dos órgãos havia sido democratizada. Pobre ou rico, todos tinham que entrar na lista de espera para receber o órgão e fazer o transplante. Antes da lei, só quem tinha dinheiro podia fazer a operação. Mas, apesar disso, as dificuldades ainda eram enormes. Quem morasse nas regiões sul e sudeste do país tinha mais chances. Mas no norte ou no nordeste quase não havia hospitais que faziam transplante. Então, observem aqui que ela faz uma reflexão nesses dois parágrafos sobre a situação de transplante de órgãos no Brasil. É importante esse tema, ele é pertinente. Por quê? Porque é a nossa realidade. Então, percebam que o livro traz esse tema, que ele está presente no nosso dia a dia. Mesmo que nós não precisamos, mesmo que nós não conheçamos sobre isso. Mas, existe e ele é uma problemática social. Então, percebam como o livro, um livro, pode tratar de uma forma tão sutil sobre uma situação, uma temática tão importante. E ela traz informações, essas informações, elas não são falsas, certo? São informações verídicas e ela nos traz. Então, percebam como o livro, através dos livros, nós também podemos aprender e o quê? Refletir também sobre diversas questões. Então, a partir disso, ela vai começar a pensar sobre isso e em seguida ela vai receber a visita da Júlia, certo? E elas vão conversar e ela acaba dizendo para a Júlia o que está acontecendo e a Júlia tenta acalmá-la, tenta dar esperança a ela, dizer que não é tão ruim assim, tão difícil. Que ela conhece uma pessoa que conseguiu o transplante, certo? E ocorreu tudo bem e ficou bem. Lembrando que, além da espera, a operação é de risco também, certo? Porque o corpo, ele vai se adequar. Ele vai se adequar, então pode haver rejeição. Então, tudo isso são contratempos da cirurgia, fora outras questões. Então, são questões que são reais, mas postos numa ficção, certo? Então, percebam que tudo isso se soma e agora ela já sabe sobre o que trata, ela sabe como funciona. E isso é um potencializador, isso pode agravar mais essa confusão dentro dela, certo? E ela vai dizer que foi bom, que ela gostou de sair e em seguida ela sai com a Júlia, certo? A Júlia propõe ela almoçar na casa dela. E elas vão sair, elas vão se divertir, vão conversar e isso acaba esparecendo, certo? A Lela acaba esparecendo e esquecendo um pouco. Não esquecendo totalmente, mas acaba adormecendo a situação, certo? E rindo um pouco, se distraindo um pouco. Mas quando ela volta pra casa, a mãe dela tenta conversar com ela, certo? E essa conversa, ela não acontece. Ela não fala o que ela gostaria. Ela diz para nós, leitores, ela narra o que ela gostaria de dizer, mas que ela não consegue. E a única coisa que ela faz é chorar, certo? Então, vamos ler o último parágrafo do capítulo, na página 38. Certo? A mãe dela pergunta a ela, você quer me perguntar alguma coisa, Lela? Eu queria sim, queria perguntar como ela estava se sentindo, se estava com medo. Queria perguntar o que ia acontecer com a gente. E no fundo, queria pedir para ela parar com aquela história de separação. Mas não consegui, abracei mamãe e chorei tudo o que eu queria chorar. Então, percebam que ela vai... Ela vai expor que ela quer saber como a mãe dela se sente em relação a essa situação. Ela se sente de uma forma, mas ela tem curiosidade em saber como a mãe dela está se sentindo perante essa situação. E ela também comenta que ela nunca se sentiu antes estranha ao ter que conversar com a mãe dela, exceto em uma vez, certo? Para conversar algo muito importante que aconteceu com ela. Então, a única forma... A única coisa que ela diz para a mãe dela, na verdade, ela expressa é o choro. E chorar é uma forma de falar muitas coisas, certo? Através do choro você consegue expressar o que você está sentindo. E você pode não falar nada, mas as pessoas ao redor, elas vão compreender o que está acontecendo. Então, a mãe dela compreende... Compreende o que ela está sentindo, o que ela está, talvez, pensando, ela pode supor. Então, desta forma, se finaliza o décimo primeiro capítulo. E com base nestes capítulos que nós vimos, eu proponho a vocês a atividade para a casa, certo? Quero que vocês redijam um parágrafo e expondo a opinião de vocês acerca da temática pautada pela autora. Está no livro, qual é essa temática? Transplante de órgãos, certo? No Brasil. Mas, se vocês se sentirem à vontade, podem também escrever sobre outras temáticas que são pautadas no livro também, certo? Mas, sem se alongar muito. Propus a vocês um parágrafo, mas se vocês se sentirem à vontade ou quiserem escrever mais um parágrafo, também pode. Tudo bem? O importante é que vocês se expressem e escrevam sobre isso. Lembrando, é uma temática importante, é uma temática pertinente sobre o transplante de órgãos, certo? É isso e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.